Que horas eu só vou? Oito da manhã. Oito da manhã? Nossa. É. Quer que eu te leve? Eu adoraria. Então, a que horas temos que sair? Lá pelas seis? Por precaução. Claro, claro. A gente nunca sabe do trânsito e da segurança dos aeroportos. Prefere que eu chame um táxi? Não, não, não. Nem pensar. Eu chamo pra você. Eu vou sentir tanta saudade. Uns dias sem sexo não vão matar você. Não é só sexo. Você é minha amiga, minha companheira. E por que acha que eu não vou ter sexo? Como é que é? Quando o gato sai, o rato se mastoba. Que tal assim? Por que não abre uma garrafa de vinho, sobe e eu vou dar pro rato um motivo pra ele se lembrar de mim? Maravilha, lembranças recentes. Muito melhor do que o vídeo que eu fiz de você no meu iPhone. Você fez um vídeo meu no iPhone? Bom, é... Só um pouquinho. Eu ia te pedir permissão, mas você tava ocupada. Me dá o telefone. Me dá. Obrigada. Não dá nem pra ver que é você. Meu Deus, eu não posso dar as costas pra você. Essa prova fotográfica prova que sim. Não mais. Sem bico. Pega a garrafa de vinho e sobe. Tá bom. E deixa o telefone aqui embaixo. Bom! Ah, deixa eu ver. Qual é o vinho indicado para a ocasião? Ah, que se dane. Qualquer vinho combina com sexo. Oi. Não tinha um encontro? Eu tive. Não foi bom. Mesmo? Você geralmente é tão bom com as mulheres. Esse pode ter sido o pior da minha vida. Ela te vestiu todo de couro e te amarrou na cama? Não. Colocou um carrinho com super cola no seu saco? Não. Você botou um vestido da mamãe e ela roubou a sua carteira? Não. Então não é nem de longe o pior encontro da sua vida. É, talvez. E muito obrigado por me lembrar. Disponha. Eu tô com muita vontade de entrar de vez no mar, nadar até os meus braços se cansarem e eu afundar nas ondas e cair no esquecimento, sabia? Alan, antes de se matar, me ajuda a abrir essa garrafa. Eu ajudo. Olha só, essas mulheres na internet, você acha que tem alguma ligação, tipo assim, um elo, e aí você encontra cara a cara e não tem nada. Só tem dois estranhos solitários se olhando através de asinhas de frango e o seu vejo cremoso não abre isso aqui. Talvez o problema seja você levar pra comer no shopping no primeiro encontro. Tá, tá, tá. Dá licença. Eu não quero investir muito até saber onde é que as coisas vão dar. E o estacionamento é... É grátis. Toma. Obrigado. Tá bom. Foi bom conversar. Se for mesmo nadar, enfie um documento em algum buraco pra identificar melhor o seu corpo. Não, não.